Leco as cianos longe daqui Quase na hora da barra sair De manhãzinha a galopar Com a saudade eu vou viajar Pego carona no alazão Deixo a cidade e vou pro sertão Felicidade sinto no ar Não vejo a hora de me encontrar Quero a luz da lamparina de novo Aquela chuva fina, meu povo Ouvi o sábio e a de manhã A fruta madura lá no cerrado O doce sabor de passado Lindo feito a jaçanã Quero o céu azul e a brisa Soprando, meu papagaio voando Esquecer de tudo e viver Um menino sem camisa na rua Sem saudade, maldade À toa quando eu acordar Quero ser A casa simples ao pé da serra Abre a porteira quando o gado berra Moça bonita de algum sarau Ouço a sanfona Toca a lorival Lua clarinha Prata no céu Ouro na teca Doçura de mel Toco viola No entardecer Sarda de viva Me ensina a viver Quero a luz da lamparina de novo Aquela chuva fina, meu povo Ouvi o sábio e a de manhã A fruta madura lá no cerrado Doce sabor do passado Lindo feito a jaçanã Quero o céu azul e a brisa Soprando, meu papagaio voando Esquecer de tudo e viver Um menino sem camisa na rua Sem saudade, maldade À toa quando eu acordar Quero ser Me ensina a viver Maratela Oh, meu papagaio voando Minha Quero ser O céu azul e o céu azul e o céu